Nós fizemos, como fizemos no plenário do Senado, a correlação de forças partidárias. A Constituição e o regimento da Casa mandam que se obedeça a proporcionalidade dos partidos aqui nas representações encaminhadas pela população brasileira através do voto. Então, o PNDB é disciplinado nessa questão do ponto de vista de fazer a proporcionalidade. O PNDB é o maior partido no Senado. Nós temos direito à primeira escolha. E a primeira escolha, obviamente, será a Comissão de Constituição e Justiça. Nas outras pedidas, eu tenho compromisso com a Comissão de Educação. Eu acho que nós vamos viver um momento importante nessa área. E o PNDB tem que estar encaminhando essas matérias nesse sentido. Eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça sobre a questão da expansão das universidades brasileiras, dos cursos e centros tecnológicos, fazendo ali na Comissão a estruturação para que o Ministério pudesse implementar essas universidades. Agora, essa é a segunda Comissão que o PNDB tem interesse. Tem interesse na CAIS e tem interesse na Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu fui ungido pelos meus pares como o líder da maioria do Senado Federal. E como líder da maioria, eu tenho que representar também os partidos que se incorporaram nesse bloco parlamentar, me dando a liderança do bloco da maioria no Senado. E nessa quarta pedida, nós devemos fazer a quarta pedida na Comissão de Agricultura para um companheiro de um outro partido, mas que está na nossa aliança do bloco majoritário, que é o senador Benedito de Lira. Então, eu vou conversar com as bancadas. Já há um entendimento dentro da bancada. O nome do senador Ricardo Ferraz é um nome que está cotado para isso. O nome do senador Vital do Rego é outro nome. O nome do senador Benedito de Lira também já está praticamente definido para ir para essas comissões. Então, eu vou fazer o resto do ajuste para, inclusive, nós temos direito à primeira vice-presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu vou ceder à primeira vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça para o segundo maior partido e ficar com a primeira vice-presidência da Comissão de Assuntos Econômicos que devem indicar para compor essa comissão o senador Sérgio Souza do PMDB.